Música Porque o Deus todo poderoso é quem peleja as nossas guerras Ele que está conosco, aleluia E Ele está aqui neste lugar Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Eu sei que pronto, tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos, pra sorrir a gente sempre tem E é muitos de nós que dizem ser amigos Mas quando o plano tá errado Aí já nos julgam fracassados E ao nosso lado não fica ninguém Infelizmente é assim Olha Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogada Solidão É assim Nesse mundo de aparência só que vale o que se tem Quem tem muito vale muito Luta Não desista não, aleluia Na certeza que está comigo O grande Deus Jeová, Jeová E Ele está aqui neste lugar Aleluia Eu vencerei Só quem tem essa certeza Eu vou lutar, vou insistir Eu sei que eu vencerei Deus está comigo Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que eu vencerei Qualquer dia essa muralha Ela vai cair Vai crendo e recebendo nesta noite a tua vitória Porque Ele está aqui neste lugar Eu vencerei A prova vai ter fim A prova ela vai se abrir Então você vai passar E como recompensa De todas as águimas Que só Deus te lhe jurar O profeio da vitória Glória a Deus Vai te entregar Aleluia Jesus Só Ele conhece a tua vida Só Ele conhece a tua história Aleluia Ele te ama a si mesmo Você é cheio de defeitos Aleluia É assim Nesse mundo de aparências Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem Não é ninguém E nem por isso Eu vou deixar Me abater Sei que na lei de Deus Quem se assalta É humilhado E quem se humilha É exaltado Olha como Jesus faz Aleluia Com um amigo Sem um amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo O grande Deus que eu vá Esse é o Deus que a igreja serve Aleluia Eu vencerei Levante seu amor comigo Para o céu nessa noite Eu vou lutar Vou insistir Eu sei Que eu vencerei Tem vitória chegando lá na tua casa Enquanto você adora aqui em ar livre Ele está trabalhando Ele está trabalhando Pelejando por você Te dando aquilo que você tem colocado Diante dele Chorado na presença dele Aleluia Aleluia Jesus Eu vencerei Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompense De todas as lágrimas Chorei O troféu da vitória Eu receberei Eu receberei E como recompense De todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Eu receberei Só quem crê no milagre Na vitória do Senhor nessa noite Ele está aqui neste lugar Aleluia 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 Jesus Tu estás aqui Senhor Será nobre e fechar de olhos Que o Senhor vai nos levar daqui Vai ser de repente Aleluia Nobre e fechar de olhos Este solo Vamos deixar Gente do norte e do sul No céu azul Vamos encontrar E veremos sempre sorrisos Ao entrar no paraíso O cordeiro que está vivo Vindo me cumprimentar Pegarei Em suas mãos E sentirei A emoção Quando o meu novo nome Ele chama Só quem pensa a esperança Farei uma passeada Com os santos Lá na praça Para agradecer Jesus Pelo sangue Lá da cruz Pela vida Terminei Obrigada Jesus Aleluia Aleluia Ao entrar ali na glória E ver os filhos De Abraão O poral O poral Amor A mocidade E o ciclo De oração Que o dia mais lindo E verei José Você vai receber o nome Você vai receber o nome O que é o ensaio Aleluia 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 Eu estou Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Os meus olhos Agradecer o nosso Jesus Pelo sangue Que ele derramou Naquela cruz E pela vida E pela vida A vida A vida Que ele derramou Para encerrar Farei uma passeada Com os santos Para encerrar Para encerrar Jesus Pelo sangue Lá da cruz Pela vida Que ele derramou Exalte Além da glória Para quem está aqui Neste lugar Ele está aqui Aleluia Aleluia Jesus Tu és bom Senhor Tu és maravilhoso Tchau Tchau